Casa que vai figurar na tela pra você aí, São José, que vem definido pelo treinador Douglinhas, que leva a quadra 12, Matheus, 13, Vandinho, 15, Ronei, 17, Pelé, 88, Joãozinho. Esse é o time do São José. Joaçaba também definidaço. Vamos conferir os iniciais. É isso aí, ó. Paulinho Sananduva, treinador. Ele que leva a quadra 2, Jackson, 5, Peru, 32, Ian, 26, Bazinho, 13, Juninho. Esses são os escolhidos para iniciar em quadra por parte da equipe do Joaçaba. Ao Covid-19, então fica aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade a toda a família do Fernando Cabral. Joaçaba com esse uniforme um pouco mais no tom vermelho e o São José na cor branca preponderante. No seu uniforme nós vamos pro jogo. Subiu para a marcação, ganhou no individual e na velocidade. Aí deu o breque. Ih, deixou na saudade a marcação, mas escorregou. Olha a chance que tem Joaçaba de fazer o primeiro. Bola rolada para trás. Fica tocando a definição do Chico e é gol. Gol! Gol! De Joaçaba! É bola na rede, gol do Joaçaba no jogo. E aí a infelicidade alheia promove a felicidade do Joaçaba. Um para o Joaçaba. Olha o Chico aí, com paciência e qualidade. Um para o Joaçaba, zero para o São José. Diga aí, Sandrinho. O Grosso do Sul, quem mandou a mensagem foi o Murilo Fernandes. Murilo Fernandes que é o preparador de goleiros. Um baita preparador de goleiros. Olha lá. Olha a chance que já teve o São José na primeira chegada. O Joãozinho na finalização. Deu um branco na marcação do Joaçaba. É que dormido. Paulista, agora foi nas costas do Peru. Vem a bola tocada mais atrás. Vem a bomba cruzada. Desir de cabeça! Gol! O de Joãozinho é do São José. Para deixar tudo igual lá no início da etapa final. A cobrança para trás. A pancada cruzada. E olha lá. De cabeça o Joãozinho praticamente no segundo poste. Tocou. Para deixar tudo igual, Sandrinho. Mais uma jogada de bola parada. Um escanteio, né? Muito bem treinado, combinado pelo Douglinhas. Está muito bem para esse segundo tempo. Bola tocada atrás. Mendonça. Traz para o meio. Bate. Olha aí o contra-ataque agora da equipe do Joaçaba. Que pode pular à frente. Olha a chance. Olha o Chico! Gol! Do Joaçaba! E de novo, numa retomada do Ernesto. E ele tocou com o Chico que só concluiu. Um para o São José, dois para o Joaçaba. Metade do gol vai para o Ernesto, Sandrinho. Com certeza. E o que é o futsal, né, Raoni? No melhor momento do São José, talvez no jogo. Aliás, o São José voltou para o segundo tempo. Fez o gol de empate. Estava pressionando. Já tinha criado algumas ocasiões. Vai o Joãozinho. Pelé. Já domina com a canhota. Acha um bom passe no fundo. Olha a chance do São José. Olha o gol! Gol! De Joãozinho! É do São José! No beabá do futsal aplicado. Olha aí que toque. Olha o Ronei como acha. E vem bem demais o Joãozinho para concluir. Para deixar tudo igual, Sandrinho. Ai, como gira, né? Como toca bem a bola. Esse time do Douglas. Linhas, essa equipe do São José. Se a equipe do Joaçaba deixar a equipe do São José levantar. É um jogo ofensivo. Tem um poderinho ofensivo muito grande. Eu acho que é a equipe do Joaçaba que aposta na sua defesa. Olha o Bob para trás. Olha a chance! Gol! De Alisson! De Alisson! É do São José! Numa bola que parecia despretensiosa no erro do Bob. Ele tocou. E aí o Alisson chegou batendo. Ela ainda pega na trave e vai para a rede. São José na frente pela primeira vez no jogo. Alisson! São José 3. Joaçaba 2. Não dá para dormir com o futsal. Pazinho domina. Já rolou. Olha a chance agora do Juninho. Tentou colocar para o meio. Está sem goleiro. Olha o Matheus para o gol! Gol do São José! A esperteza do Matheus! Confira em do céu no jogo. Pegou. Estava ligado. Estava sem goleiro. E só chapou. Bonita chapada ali. Até com uma certa curva. Ela morre no fundo da rede, Sandrinho. E por incrível que pareça, a equipe do Joaçaba trabalhou bem. Essa bola. Essa bola girou de pé em pé até o Juninho Paulista botar para o Juninho Costa lá no fundo. Aí o Juninho lá no fundo acabou passando a bola para dentro da área.